E para encerrar essa reportagem especial sobre o rio Camacuã, vamos acompanhar os problemas e as ações para minimizar os impactos da atividade humana nessa bacia. A segunda noite do nosso acampamento foi numa lavoura de soja, recentemente colhida, próxima ao rio. São nove da manhã de domingo, segundo e último dia da expedição pelo rio Camacuã. O pessoal aqui está terminando de desmontar o acampamento. Eu já estou com o meu colete, já estou pronto para seguir viagem aqui pelo rio até o ponto final dessa expedição, no município de Cristal. Deve ser mais uma e meia, duas horas de viagem e daqui a pouco a gente já chega no ponto final. No último dia, a expedição começou com muitos registros das belezas que a memória talvez não fosse capaz de gravar. E quem cansou, arranjou uma forma de viajar com um pouquinho mais de conforto. A secretária de meio ambiente de Tapes, um dos municípios que integra a bacia, acompanhou a expedição. Ela destaca o papel do poder público para a conservação da diversidade biológica do rio. O plano de bacia vem como um instrumento público, de gestão pública, para saber o que a gente vai reservar para o futuro. Por isso que é importante que os gestores públicos deem atenção para isso, tanto os gestores quanto a sociedade, em priorizar quais são as metas mais importantes para que o rio continue preservado, toda a bacia preservada. E mais à frente, uma surpresa. Antigas e novas gerações que convivem com o rio se encontram no ponto onde diferentes municípios também se cruzam. Bom, aqui a gente chegou na localidade da Barca, que tem uma peculiaridade. Ela liga três municípios, Canguçu, Cristal e Amaral Ferradora. E o pessoal, os familiares do pessoal que está participando da expedição, eles estavam esperando aí para dar incentivo para todo mundo seguir essa jornada. Pessoas como o seu Leônidas, pai do Rogério, que chegava a ficar 15 dias no rio pescando. Do passado, ele traz lembranças de um rio bem diferente. Hoje é muito mais água, hoje está muito assolhado, muita areia, isso não tinha. Aqui mesmo, onde nós estamos aqui, só que tudo era água. E fundo, aqui era fundo. Era este ponto que antigamente ligava os municípios antes da construção das pontes. Através de uma balsa ainda em funcionamento. Para seguir o curso do rio, já aprendemos que o movimento da água indica o caminho mais adequado. A correnteza dá a dica, mas a melhor passagem nem sempre há mais fácil. Depois de tantas horas de belas imagens, o cinegrafista também teve seus momentos para apreciar a paisagem. Agora, com a expedição quase ao fim, já é possível ver parte do destino final. Depois de algumas horas navegando por essas águas, nesses últimos dois dias, com um saldo de bastante frio, mas claro, belas imagens, a gente chega ao fim da expedição pelo rio Camacuã, aqui na ponte do município de Cristal, pela BR-116. Na chegada, alguns integrantes do Comitê de Gerenciamento da Bacia estavam à espera. Para o presidente do comitê, a água avaliada em diferentes pontos do rio, a que nós temos, é bem diferente daquela que se deseja para o futuro. Nós identificamos dois problemas básicos aqui, entre outros, não é os únicos problemas, mas é o derrame de esgotamento urbano, que praticamente nós não temos na bacia um tratamento adequado. O rural também tem despejos de material orgânico, de fossas e também apresenta problemas. O segundo grande problema, que é a conservação do sol. Existe um grande assoreamento e esse assoreamento se deve, principalmente no médio Camacuã, ao grande grau de erosão que existe nas lavouras. Então, o que se apresenta para nós? Dois planos de ações fundamentais, que são tratamento de esgoto, indicação para todas as prefeituras, e a segunda, um grande plano de conservação do solo. Segundo o Renato, em determinados pontos, a contaminação da água chegou a níveis críticos. Inclusive, existem abastecimentos próximos desses locais onde foram pontuados os exames e que apresentam a classe 4, que é uma classe só para navegação, de acordo com a resolução que se apresenta. E nós precisamos trabalhar muito, exatamente para buscar trazer essa água que nós temos hoje para a água que nós queremos, que não é a mesma. Nós queremos uma qualidade muito melhor. A união de esforços e a educação ambiental são aspectos que devem ser trabalhados pelo comitê. Para o professor Antônio, a solução para os problemas, na maioria das vezes, parte principalmente da boa vontade. Existe uma série de técnicas de manejo que são sobejamente conhecidas e que podem ser aplicadas. E esse é o grande problema. É o que eu sempre digo, que os problemas técnicos quase sempre têm solução. A grande dificuldade não é inventar coisa nova, é colocá-la em prática. Quem está em terra, apreciando e registrando as belas paisagens até onde o olho alcança, não tem ideia das belezas que a primeira curva do rio ainda esconde. A água é de todos. Resta a nós e ao plano de bacia fazer o melhor para conservar essa região tão rica, estimulando o uso sustentável desses recursos e garantindo a qualidade da água e de quem vive próximo a ela. Muito, muito lindo. Olha, muito válido, né? Esse trabalho está sendo desenvolvido, tem um grande valor e vai, com certeza, vai ficar para a história da região aqui. Foi uma alegria, uma satisfação. O visual é lindíssimo. Realmente é um rio que vale a pena ser protegido. Enquanto isso, é a vez dos barcos descansarem. Para estarem prontos para um novo trajeto. Música